Eu sei que você, professor, tem uma rotina corrida. O ônus da profissão do professor é o quê? É a vida corrida também. É uma vida que não tem muito tempo pra poder se aprofundar no conhecimento porque a gente tá passando muito tempo ensinando. Eu sei como é isso. É o ônus. A nossa profissão é maravilhosa? É maravilhosa. Ela é satisfatória, né? Ensinar, contribuir pro crescimento, né? Até poético isso. Mas a nossa profissão é isso. A gente precisa valorizar esse lado também. Mas tem o ônus. E o ônus é a gente não tem muito tempo pra poder aprofundar. Então, se tiver ali uma atividadezinha pronta, né? Um negócio assim que eu vou fazer aqui e já vou ter o resultado. É sempre mais fácil. É sempre melhor pra gente. E eu sei que você não é só professor, né? Você é mãe ou pai. Você pode ter até uma outra profissão aí que você tá dando aula de música junto com ela ali. Fazendo, né? Você é um agente duplo. Faz duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que você seja um músico prático. Então, eu sei que a gente que trabalha com música sendo músico prático ou sendo professor de música, a gente tem que se virar nos 30. Então, se tem alguma coisa pronta que eu posso entregar pra você ou que você pode pegar de algum lugar, é muito bom. Só que quando a gente vê algumas atividades aí que você encontra, nem toda atividade ela tem o mesmo objetivo. Tem atividade que é focada no movimento. Tem atividade que é focada no ritmo. Tem atividade que é focada em percussão corporal. Tem outras atividades que é exatamente na execução do instrumento. Então, você percebe que existem focos. E isso depende muito do seu objetivo. Precisa ter clareza qual que é o objetivo. Onde você vai chegar. Onde você vai chegar. O que é isso?